Tchá, 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 tchá Quando a gente conversa Há tantos casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos E eu sei que é hora de ser Me dá um medo Que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder Amor É, eu preciso dizer que eu te amo Amor E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar ao teu lado Você me chora por isso É, eu preciso dizer que eu te amo Amor Eu já não sei se eu tô misturando É, eu perco o sono Lembrando em cada gesto Deu qualquer bandeira É, eu preciso dizer que eu te amo Tanto, tanto É, eu preciso dizer que eu te amo Tanto Eu preciso, preciso dizer Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Comigo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo A 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 a... Obrigado.